Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dica hoje é como eu limpo o meu fogão quando eu estou com pressa. Sim, gente, quando você está com pressa e precisa limpar o fogão. Vou ensinar um truquezinho, gente, que além de deixar muito brilhoso, ajuda a retirar toda aquela gordura queimada, aquela gordura velha, que acaba ficando até mesmo ao redor da boca do fogão. A primeira coisa que eu faço aqui para começar é exatamente tirar a sujeira de cima do fogão. Só lembrando para você que você pode utilizar esta dica caso o teu fogão seja assim como o meu ou até mesmo se o teu for inox. Caso o teu fogão seja inox, o resultado ainda é muito mais surpreendente, tá bom? Porque dá um brilho. Coloquei nessa esponja um pouco de detergente e por cima um pouco de vinagre de álcool. Dou umas batidinhas aqui para absorver um pouco e aí é só você sair esfregando, gente. Não tem segredo, é uma dica simples que remove com facilidade sujeira. É por isso que é ótimo de fazer quando você está com aquela pressa, sabe? Gente, é muito bom mesmo. E o que me encanta mais essa receita é que se você fizer no seu fogão inox, você vai ficar pirada no brilho que ele dá, gente. Sério. Se você tem aquele fogão de alumínio, inox, não sei como é que se chama, faz o teste aí e só não esquece de depois voltar para me contar. Como vocês estão vendo aqui, ó, estou tirando toda a gordura queimada que está na lateral aí das tampas, tá? E, gente, tira com facilidade. Você não precisa ficar horas e horas esfregando, não, tá bom? Tanto que estou fazendo aqui mesmo em momento real, sem ter cortes e nem nada para vocês verem a praticidade que é esta receitinha, tá bom? Gente, também gosto muito de usar essa receitinha para passar na pia, porque ajuda a afastar moscas. Sim, gente, o vinagre de álcool é excelente para afastar moscas. E olha só, estou vindo aqui com um paninho limpo, porém um pouquinho úmido e estou passando já para retirar toda a espuma que a gente fez. Vamos para o resultado final, que é o que a gente gosta? Vamos lá para o resultado final, então, gente. E olha esse resultado. Ficou ótimo, excelente. Dica para quem gosta aí de ver o fogão brilhando, para quem tem a vida corrida. Porque hoje em dia, a mulher, além de trabalhar em casa, fazendo os serviços domésticos em casa, a mulher também trabalha fora muitas vezes, né? Então, para quem vive nessa correria, é sim uma mão na roda que vai poder te ajudar na hora de limpar o fogão, tá bom? Fica a dica para você. Conta para mim aqui nos comentários, qual receitinha você mais gosta de usar para deixar o teu fogão brilhando. Eu confesso que o vinagre de álcool, para mim, até hoje, é o que mais vejo, assim, que dá mais brilho. Mas conta para mim o que você usa, que você diz assim, não, a minha receita é melhor que a sua. E deixa para a gente nos comentários, que eu vou querer até mesmo testar e fazer um vídeo aqui para a gente, tá? Vamos então aí compartilhar a experiência. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande para todo mundo. Se inscreve se for novo. E, gente, deixa o like para ajudar nosso canal, tá? Que Deus abençoe grandiosamente a casa de vocês. E tchau, tchau!